Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Finalmente, a nova geração de consoles já está nas lojas, hein, galera? A partir da próxima semana, o PlayStation 5 também já vai estar disponível aqui no Brasil. E claro, com essas novas máquinas chegando, tem muito jogo da hora que eu quero conferir com vocês. Então eu decidi compartilhar aqui hoje 10 jogos que eu quero muito jogar na nova geração de consoles, além do PC, é claro. Bora lá então ver essas maravilhas, porque o vídeo está apenas começando. Logo de cara, mano, eu quero começar falando do jogo que mais me impressionou na sua execução como um todo, tá, galera? Black Maith Wukong apresentou gráficos impecáveis e uma gameplay que, meus amigos, hein, coisa mais linda. Um dos pontos mais incríveis dessa apresentação, na minha opinião, foi a fluidez e movimentação do personagem, além do combate. Mas é claro, né, galera? A gente também não pode esquecer dos cenários e inimigos incríveis que foram apresentados. Como eu falei, mano, esse aqui realmente me impressionou de diversas formas e é um jogo que eu quero muito jogar quando for lançado. Como eu sou fã de mundos abertos e incríveis, Cyberpunk 2077 não iria ficar de fora do meu radar de jeito nenhum, né, galera? A primeira coisa que eu prezo em um jogo é a sua mecânica e narrativa, como eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Além disso, essa coisa de câmera pra mim é igual música, mano, não existe ruim, tá? Existem câmeras para o jogo certos e isso foi muito bem aplicado aqui, pelo menos na minha opinião. Como eu também gosto de RPGs com muitas horas de jogatina, esse jogo com certeza vai fazer parte dos meus preferidos da nova geração. Se eu ver, quem não arrisca no petisca, regra número 1 da Afterlife. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Parece bem simples. Eu como fã de RPG também quero muito poder jogar Project Awakening, galera, ou ter pelo menos acesso ali a qualquer tipo de conteúdo a mais sobre o jogo. Com uma mecânica muito parecida com a série Souls, a forma de movimentação do personagem eu achei muito da hora, velho. E pelo que parece, a Sai Games disse que o jogo vai ter combates bem intensos, além de ser bastante explorável também. Uma coisa que eu queria muito ver, galera, é a personalização do personagem, né? Ou essa mesma questão relacionando armas e armaduras. E sinceramente, sobre RPG, velho, esse jogo aqui é o que mais chamou a atenção do público nos últimos anos. Na minha opinião sincera, a Ubisoft sempre fez jogos extremamente bugados, tá, galera? Mas a verdade, mano, é que Far Cry sempre foi interessante, principalmente o 3, que pra mim é o mais da hora, galera. E quando foi citado que o sexto título ia contar com um vilão novo e principalmente uma nova localização de ilha, que tinha, né, até cidade pra ser explorada, eu fiquei muito, mano, muito animado. Far Cry é uma franquia que faz parte dos meus preferidos faz muito tempo, tá, galera? Tirando New Dawn. Então é praticamente certo de que esse jogo tá na minha grade de escolhas certas pra nova geração. Como eu sempre falo, uma boa narrativa consegue me prender muito fácil, tá, galera? E unknown 9 Awakening, apesar de não ter mostrado muita coisa, divulgou uma narrativa que promete ser muito interessante sobre uma garotinha que tem poderes de controlar o tempo, além de vários outros poderes, né, que ela vai conhecendo em si, através da ajuda de outro personagem. Eu já tava muito animado com esse jogo aqui, mano. Depois que a Bandai Namco anunciou a compra da Reflector Entertainment, eu animei ainda mais. Porque a gente sabe que a Bandai Namco tá por trás de grandes jogos na indústria dos games. Então eu tô bastante animado pra jogar esse também. Depois de ter jogado e zerado o primeiro Hellblade, eu fiquei extremamente impressionado com a mecânica e intenção do jogo, galera. E já tava doido pra ver o anúncio de uma continuação ou coisa do tipo. E depois que Senua Saga foi anunciado, eu fiquei extremamente chocado, velho, com poder gráfico insano, né? E também saber que a história da Senua vai continuar pra tentar salvar o seu grande amor da deusa da morte. Uma coisa que me deixou ainda mais interessado, galera, é que no próximo jogo a gente vai poder convocar deuses nórdicos pra ajudar a gente em muitas coisas. Então isso só fortaleceu ainda mais a minha vontade de continuar jogando a franquia. Eu sei que muita gente vai pensar que quem gosta de God of War é sonista, mano. Mas você precisa urgentemente saber o quão você tá enganado. É o que eu falei no começo do vídeo, tá, pessoal? Um jogo que parecia incrível, ele precisa de um conjunto de muitas coisas, né, mano? Narrativa, gráfico, jogabilidade, enfim, uma série de fatores que faz dele uma das obras mais incríveis que eu já joguei. A história nórdica já é muito da hora em si, mano. E agora que ela jogou Kratos no meio dessa treta, a parada com certeza vai ficar ainda mais interessante. Quem teve Playstation 4 certamente conheceu um dos jogos mais brilhantes da plataforma, que é o Horizon Zero Dawn, né, galera? Que também chegou pra PC depois de um longo tempo. E uma das coisas que a gente mais queria ver era um novo título sendo anunciado o mais rápido possível, né, mano? Até porque muitos mistérios ainda não foram revelados nesse RPG incrível em mundo aberto. Horizon Forbidden West parece brilhante, principalmente sabendo que a gente vai ter ali, né, novos lugares pra explorar, novas armas e novos robôs pra enfrentar. Esse é compra garantida, velho, que eu quero muito jogar. O que está acontecendo? Outra franquia que fez parte da minha vida inteira, mas que deixou meio que desejar ali nos últimos anos foi Gran Turismo. Sim, galera, eu não vou negar pra vocês também, né, que o sétimo jogo me deixou bastante interessado. Até porque o menu ali dos jogos clássicos vão voltar, né, como também várias outras funcionalidades como lava jato, troca de óleo e outros fatores mais. Do mesmo jeito que Forza Horizon é incomparável pra mim, né, na questão de mundo aberto e tal, o Gran Turismo ainda continua sendo o meu preferido nos circuitos fechados. Claro, né, se ele voltar, ser o que era antes. E na gameplay de divulgação do jogo, a gente viu que sim, ele vai voltar às raízes da franquia, como também foi confirmado pela Polyphone Digital. Então, esse é outro jogo garantido pra mim jogar na próxima geração de consoles, né, que eu tô bastante ansioso. Pra finalizar, não precisa nem repetir de novo o quanto eu sou fã de RPG, né, galera. E na boa, mano, na época de Skyrim, eu tinha fácil, fácil, mais 200 horas de jogatina. Skyrim foi, simplesmente, pra mim, o jogo mais apaixonante de RPG que eu já joguei durante toda a minha vida. E a VALWED diz que vai ser muito mais do que o Skyrim foi. Então é praticamente óbvio citar esse jogo no meu radar de jogos, né, que eu quero muito jogar. Principalmente se tratando de mundos abertos incríveis e climas dinâmicos que eu vou te falar, hein. Prometo ser muito intenso. Nossa, galera, é tanto jogo da hora que tá pra sair, mano, que sinceramente eu fico perdido na hora de escolher. Mas tem muito mais jogos que eu quero conferir que tão pra chegar também, tá, galera? Como Elden Ring, The Elder Scrolls 6, Demon's Souls Remake, Beyond Good and Evil 2, Dragon Age 4, Lost Suicide, Marta Is Dead, The Midian e vários outros. Enfim, é muito jogo. E provavelmente, mano, essa lista aqui vai se atualizar, tá? Até porque 2020 pode apresentar muita coisa nova pra gente, pessoal. Mas aí, qual que é o jogo que você tá mais ansioso pra jogar? Compartilha com a gente aí nos comentários também pra gente ficar naquele hype. Se gostou do vídeo, já senta o tapão, o like pra fortalecer o canal, sem esquecer, é claro, né, de se inscrever e ativar o sininho pra vocês não perder nada. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho